Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais uma vez aqui do canal Onde eu estarei reagindo a pesadelos, Little Nightmares da Purple Moon, a primeira música dela Estou muito curioso, muito ansioso E bom, eu não joguei Little Nightmares, eu só vi gameplay do... 2? Eu vi gameplay do 2, mas agora me fugiu da memória se eu vi do jogo todo Eu acho que eu vi também o iniciozinho, bem iniciozinho mesmo do 1 Mas do 2 eu sei que eu vi bastante, agora não sei se eu cheguei a ver do jogo inteiro Realmente não me lembro Acho que sim, mas me fugiu da minha memória agora Mas já escutei músicas ali inspiradas no jogo Sem mais ou menos assim, uma coisinha aqui, uma coisa ali Uns pontinhos e outros, eu dei uma breve esquecida Mas vamos ver o que ela vai trazer aqui Eu realmente não consigo imaginar que tipo de letra seria Desculpa Desculpa Nem que tipo de vibe a música teria, nem nada Então eu estou muito curioso, né Vamos ver, não tem muito assim o que eu comentar neste inicio, né Queria ter mais coisas a comentar, mas eu não tenho muito o que falar por agora Vamos ver então 3, 2, 1 e já Medo é como chamar O medo faz tudo desabar Porque tudo que vai voltar E o karma vai ajudar Pequenos sonhos não vão dispassar os seus erros Pequenos pesadelos Você vai ter fome De a arte de errar e fingir que faz parte da tua vontade A chuva cai mais forte Rapidamente a neblina te cerca Vai conhecer essa ruína Vai conhecer essa ruína a qual te espera Aquela que lentamente te cega Pequenos medos são reais Se com teus olhos não enxergar Seus erros que te atormentam Trarão peso em consciência Fome Sua fome de poder Tudo que eu vejo é ego Dentro do seu ser Máscaras Máscaras Não vão te esconder Máscaras Não vão te esconder Porque com essa essa vaidade Você vai se perder E vai enroquecer Mora e note que não tá sozinho Sombras te perseguem Correm pelo caminho Não adianta correr Pra mente esparecer Basta um sobr... Pra tu velo se apagar E o escuro tombar E de ti só sobrar esperança Medo 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 que tu tens Tu negas mais se semblent Te me songe de ninguém Clarão de ti Também iria tentar negar E se seu ego maldito Não parar de te rasgar Tu é passou Ainda não acabou Tu é passou e se balançou Tu não vai ter fim Até arrancar de ti Tudo que eu quero pra mim Acabou? Nossa, jurei que ia ter um refrãozinho de novo Enfim... Bom, foi uma música rápida Mas sabe que ela não passa a... Assim, uma vibe de ser uma música rápida? Porque tem algumas músicas que a gente escuta assim E quando vê, nossa, já acabou Essa aqui não Essa aqui é uma música curta Sabe? Dois minutos e quarenta e seis segundos do vídeo inteiro E bom, olha Eu gostei bastante Foi uma coisa diferente Foi uma coisa única Eu não consigo não lembrar, né? Da música da Mystery sobre... Claro, é uma música totalmente diferente assim Mas a vibe assim me lembra bastante, sabe? Eu gostando daquela música da Mystery Eu escutei ela em loop e ó... Ixi... Muitas vezes Agora que faço tempinho que eu não escuto, né? Bom, até porque minha playlist de música favorita Tem mais de mil músicas agora Então são... Muitas músicas, né? Pra escutar Mas... Aquela música da Mystery Quando eu escutei a primeira vez E fiquei meses assim Tipo, escutando em seguida assim Em loop e muitas vezes, sabe? Essa aqui com certeza vai ser uma Que eu vou fazer a mesma coisa Porque é uma música que tem uma vibe diferente Uma coisa muito única Uma coisa assim que chama atenção Justamente por... Não ter outras assim Claro, eu falei ali que me lembra da Mystery Mas... Lembrar uma outra música Não... Não a torna menos única nem nada, né? Porque é uma música que Além dela ser diferente assim De um modo muito bom, né? É uma música que soa bem Que tem assim um estilo de letra Que eu poderia definir como... Estranho Não um estranho de um modo ruim Mas assim... Um tipo de letra... Hum... Que... Assim... Que talvez pra quem escute assim Saber o mínimo mínimo do jogo Vai ser assim uma coisa meio estranha E eu gosto de... De músicas com a letra assim, sabe? Que tem essa letra assim Num sentido meio duvidoso Que parecem ser uma letra Não tão complexa Por assim dizer Muito entre aspas Mas... Ah... Não deixa de ser um... Tanto quanto estranho Não de um modo ruim Como eu falei De um modo bom Que eu considero bom Não estou dizendo realmente estranho De um modo ruim Estranho de um modo bom Ah... E eu gosto de músicas assim realmente E... E bom... Não tem muito assim O que eu comentar Poxa... Eu realmente não sei muito o que comentar Acho que... Quando eu escutei a música da Mystery Eu também não soube assim... Muito o que comentar Porque... O estilo de letra Não é aquele estilo Que conta história Até porque nem sei se tem realmente Como ter uma música de Little Nightmares Que conta história Mas não tem um estilo de música Que conta história Nem uma música reflexiva É uma música que fala muito mais Hum... É uma música que fala muito mais Sobre... A personagem Por assim dizer Não é um nome só tinha um nome Mas sobre assim... A personagem Por assim dizer Coisa que a gente vai reparando aos pouquinhos Assim no jogo Do que de fato... Hum... Fatos assim Onde eu poderia explicar Assim o que eu entendi E o que eu não entendi Nem nada Sabe? Mas gostei bastante Nossa... Foi realmente uma música bem diferente Bem surpreendente Eu poderia defini-la assim Acho que é o termo perfeito Na verdade Então agora né... Seguindo meu novo esquema de notas Que agora dou notas Para as músicas Para que vocês possam compreender O quanto eu gostei Ou o quanto eu não gostei De uma música Hum... Eu dou notas né... De 1 a 10 Onde de 4 para baixo Significa que eu não gostei E de 8 para cima Significa que eu gostei A ponto de ir para uma aplicação De músicas favoritas Eu daria um 9 Foi uma música diferente Uma música única Uma música com uma vibe Com um estilo de letra Que eu gosto bastante E... Bom... Tenho uma vibe muito boa Sou muito bem Eu gosto muito Daqueles de refrão Eu sou de um modo Muito marcante Assim... De um modo que chama a atenção Então... Vou dar um 9 para essa música Então... A partir de 8 para cima Vai para a aplica de músicas favoritas Então... Vai estar lá na minha playlist Onde eu estarei escutando bastante Hein... Ah... Bom... Então enfim... O vídeo foi esse aqui Do vídeo original Aqui embaixo na descrição E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau